Olá pessoal, tudo bem com você? Então estou aqui de volta para te contar tudo o que está acontecendo na Fazenda 14, né? Desde essa madrugada, né? E vamos ver o que ocorreu hoje na manhã desta segunda-feira, né pessoal? Já teve briga, já teve punição, então vamos lá! A Débora, antes dela descer para a Baia, ela estava conversando com os animais, né? Ela se sentou perto do pavão, o qual ela deu o nome do seu próprio marido, Bruno. Então ela batizou o pavão de Bruno para ela se sentir mais confortável. E ela citou várias frases, várias falas, né? E essas falas foram de grande repercussão na mídia, né? Pois internautas apontam que ela usou frases da Juliette, né? E fizeram uma comparação. Então eu vou citar aqui as frases e você me diz aqui nos comentários se a Juliette já falou ou se ela já em algum momento usou essas frases para nós também ficar sabendo de tudo, né pessoal? Então vamos lá! Ela chegou a dizer que se ela dormir, ela é alguma coisa, tudo é alguma coisa. Se ela ficar brava, ela é tida como escrota e no caso ela não pode falar nada porque tudo que ela fala é tido como alguma coisa. E essas foram as grandes falas, né? Que gerou bastante repercussão. A Débora também disse que se ela for para a roça, no caso se ela for a mais voltada ou se ela for direto, ela quer voltar como fazendeira, né? E ela vai indicar direto a Deolane. Ela deixou bem claro para testar ela, para ver se ela é boa de público mesmo. Também ela diz que a pétala está imitando muito o Arthur Aguiar, né? Só que dentro da fazenda, a pétala é tida como chata e patricinha. A Débora falou, né? Que ela é tida como chata e patricinha. E vocês, o que estão achando da pétala, pessoal? Deixa aqui nos comentários o que você está achando da pétala, pessoal. Lá na sede, a pétala, a Bia e o Thomas, eles estavam tentando descobrir em qual dos participantes cada um iria votar. Então, eles pegaram todas as fotos, né? De todos os participantes e começaram a fazer uma divisão para ver em qual cada um deles poderia votar, né? Eles pegaram e disseram que era melhor vetar a Kerline, né? Que eles não querem ela na prova do fazendeiro. O Thomas disse que o Bruno será eliminado, né? Se caso ele for para a roça. Já a Deolane quer que a Kerline seja eliminada para ela virar meme, pois ela seria de mais um reality eliminada na primeira semana, né? E aí a Bia disse que a Débora não seria eliminada, né? Pois o pessoal quer ver briga, muita briga, né? Então, talvez o público deixaria ela lá dentro ver mais brigas. Já a Deolane falou que não, a Débora não iria mais brigar porque ela já está fazendo o papel de vítima e ela sabe de todo o jogo da Débora. E o Thomas chegou a falar que quer causar. A Pétula disse que era para ele jogar as coisas do Tiago na piscina, se ele quisesse causar. Então, imagina, né? As ideias que a Pétula está dando. Vocês, o que estão achando dessas ideias? Bom, então ela sugeriu que o Thomas para causar, jogasse as coisas do Tiago dentro da piscina. Vamos falar da punição, né, pessoal? A punição que foi causada hoje pela manhã. Então, todos sabem que o Chai está na baia, né? Vai ser mostrado no programa desta noite. O Chai está na baia, pois ele perdeu a prova do Lampião, pessoal. E ele não pode se lavar na sede, ele não pode tomar banho e nem lavar as mãos, né? Então, eu acho que ele acabou se esquecendo, porque ele tinha falado com o Bruno antes e o Bruno disse que talvez daria, né? E ele foi e lavou as suas mãos na pia do banheiro, né, pessoal? E causou punição. Então, eles ficaram... Eles hoje estão seis horas sem água. Mas quem não gostou disso foi a Deolane, pessoal. A Deolane ficou muito braba com a punição e ela começou a falar na cozinha, né? Aí o Pelé disse, poxa, mas não fiquem falando e tal, que era pra deixar assim, pois a punição já teria acontecido e não tinha mais o que fazer. E ela falou assim, que a punição causada uma vez, tudo bem, agora três vezes, pela mesma pessoa, já é demais. E aí, o que vocês acharam? Vocês passaram o pano pro Shai ou ficariam bravos com ele? Pois ele causou três punição já. Então, deixe aqui nos comentários se você passaria pano pro Shai. Deixe assim, sim, Shai, não, Shai. Deixe tudo aqui nos comentários pra gente interagir, pessoal. Então, vamos falar da grande briga desta manhã, né? Que é a briga do Tiago com o Pelé. Vamos aos fatos. Então, o Tiago, ele estava lavando louça, né? E o Pelé estava na mesa, tinha ele, o Thomas, estava mais, acho que o Bruno na frente e o Lucas. O Lucas estava falando com o Pelé. Eles estavam dando risada, fazendo gracinha. E o Pelé disse em voz alta que ele não poderia mais zoar as pessoas, porque as pessoas já estavam perdendo a cabeça com isso. nisso, o Tiago ouve. Aí, o Tiago chega perto da mesa, fica na sua, Pelé. Aí, o Pelé começou, eu não toquei no seu nome. Aí, o Tiago pediu que quando ele estivesse por perto, era pra ele não falar com ele. E o Pelé, vai fazer o quê se eu falar contigo? Aí, o Pelé disse, otário, você leva tudo pro coração. A briga se estendeu tanto que foi parar na área externa, né? Aí, o Pelé chegou na frente do Tiago e disse que vai ser tédia, tédia, né? Que se ele quer gritar, ele grita também. Vai ser assim. E que ele não é mais amigo dele, porque ele tirava o Tiago como amigo, mas o Tiago disse na cara dele que não considerava ele como amigo, né, pessoal? Então, a briga começou a se estender, eles começaram a bater boca. Aí, o Pelé disse que o Tiago lava tudo pro coração e que, por qualquer coisa, ele fica com neurose. Eles ficaram frente a frente e o Bruno foi pra separar. E quando o Bruno se separou, o Pelé disse, deixa ele. Se ele me bater, é menos um. Se o Tiago batesse nele, ele seria eliminado. Então, seria menos um participante. Menos um pra brigar pelo primeiro e um milhão, né? Aí, ele falou, você é um merda pro Tiago. E o Tiago disse, você é o quê? Aí, ele falou assim, eu sou melhor do que você. Depois disso, que o Pelé falou isso, foi pra dentro. Aí, o Tiago se acalmou e sentou na área externa, né? Aí, lá, ele começou a desabafar com a Deolane, com o Lucas e com os demais que estavam ali. Que, toda vez, ele faz essa piada com ele e ele não gostava muito, né, do Pelé tirar ele, né? Aí, a Deolane falou que as piadas que o Pelé faz é de duplo sentido, né? Então, essa foi a briga que tivemos nesta manhã, né? Do Tiago Pelé. E você? Você acha que vale tudo por dinheiro? Deixe aqui nos comentários, pessoal. Deixe o que você achou dessa briga, de todos os acontecimentos, da armação, da votação, de tudo, pessoal, que está acontecendo. Se você está gostando dos vídeos, também deixe aqui nos comentários. Bom, vamos falar um pouco do que está acontecendo aqui fora, né, pessoal? Aqui fora, essa briga está tendo uma grande repercussão, né? Pois a assessoria do Pelé fez um post, né, se retratando, dizendo que o Pelé está sofrendo racismo. E a assessoria do Tiago também fez um post, né, dizendo que não compactua com esse tipo de ação, né? E também deixou o número da lei, né, contra o racismo e diz que a maioria da assessoria do Tiago é negra, né? E por isso, eles não compactuam com esse tipo de ação. É, pessoal, essa briga está dando o que falar, né? Vamos ficar atentos para os próximos passos, né, pessoal? Eu te peço, se inscreva aqui no canal, deixe o like, ative o sininho de notificação e até o próximo vídeo. Lembrando que, a qualquer momento, estou de volta para te contar tudo o que está acontecendo na Fazenda 14. Beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.